E para o qual trata nos casos não tem corte, Humber cumpra 300 euros de marihuana para bincorçou o Cuné. Ela quer agarrar na sua chegada fora de Holanda e seu caso a guarda trata de corte de justiça. Mas ela está comprando iPad para o seu Rio de Janeiro e é o resultado que está para dar a oração, segundo ela sente risco que ela corre. E mais além de caso não tem corte, Mula quer transportar cocaína para ajudar alguma pessoa e, finalmente, automobilista. A vice-versa é mestre de marihuana para poder funcionar na Trabou.